Salve galera, ai, vontade de voltar a dormir, mas enfim né, eu tenho um evento e ai eu resolvi fazer um arrume-se comigo, assim vocês podem ver a realidade da pessoa, a realidade não é fácil, olha esse cabelo meu pai, olha esse cabelo, esse cabelo, pra quem acha que meu cabelo é bonito, olha isso gente, não é não, não, eu vou comer Vou começar usando esse produtinho, água micelar de L'Oreal, pra dar um, eu já lavei meu rosto, mas eu gosto de dar uma tonificadinha com ele, coloquei aqui no algodãozinho, ai a geladinha é tão gostosa gente, tão gostosa Tá, a gente vai começar pelo cabelo né, e hoje, a pessoa tem que ser maluca de vir na internet, e se você assim, e se vocês tiram o print desse vídeo ai ó Como é que fica gente, tá difícil, tá difícil, bem, vamos lá, hoje eu vou, hoje eu vou fazer o cabelo cacheadinho, vocês vivem me pedindo, faça cabelo cacheadinho, faça cabelo cacheadinho, mostra como você vai, então eu vou fazer Eu vou começar aplicando, meu cabelo já tá seco, que eu lavei ontem, então eu vou aplicar só um shampoo seco, pra dar aquela refrescadinha, no couro cabeludo, e ele também dá um voluminho de leve Essa é a parte mais importante, eu vou vir com o protetor térmico em spray, tem que ser em spray, você não pode molhar o cabelo para usar o Miracan, tá, tem que ser em spray Então, como é, eu vou separar o cabelo e vou aplicar ele também por mechas, tá, então eu vou começar aqui pela parte de trás, ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, vou separando por sessõezinhas assim, tá, aí eu venho com o Charlie Então, ó, eu vou pegar uma mecha, eu coloquei o meu aqui no nível high, no alto, e na, tem aqui, três tipos de, ai, não sei como eu posso dizer, 8, 10, 12 Ele vai fechando o cachinho mais e mais, eu uso no 8, pra ele não fechar muito, porque se eu uso no 12, ele fecha demais e ai eu fico com tipo um blackzinho, eu também adoro Mas o 8, ele deixa o cacho um pouco mais solto e eu consigo trabalhar mais o cabelo, sabe? Então, ó, vou vir com uma mechinha, vou trabalhar ela toda, tá, vou prender aqui, ó, e subo Esse aparelho é uma modernidade, uma mão da roda, porque eu não sei fazer muito bem babyliss com, sabe? Não sei Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o bebê, o bebê cachinho já nasceu, gente Ó É, bebê cachinho, a coisa mais linda assim, assim, do jeito que eu uso, tá? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha como tá ficando Que lindo Eu não faço marcação nenhuma, tipo, ai, vou usar desse lado ou não Eu vou puxando tudo pra cima, pra que ele faça o cachinho sem marcação E depois na finalização é que eu escolho um lado, tá? Então eu vou fazendo assim, ó, com o aparelho em pé Ó Vamos para a última mechinha, ó Olha, um baby gachinho, um baby Ficamos menina maísa, certo, certo Agora, eu vou esperar aí, ó, uns 5, 10 minutinhos Os cachos esfriarem completamente E aí a gente vai tirar essa marcação Eu vou aproveitar pra fazer a minha maquiagem e vou deixar os cachinhos assim, tá? Não fique estressada Não ache que eu vou ficar assim, eu não vou ficar assim Você vai ver o que é poder da gordinha no final Então eu vou começar aplicando protetor solar nessa cara Porque senão eu fico com uma cara nas salgas, né? Não salga na cara, porque Olha esse monte... Ai, gente, ela nasceu uma mancha em mim Ai, tô tão triste E olha que eu uso protetor solar, hein, amiga? E eu já falei aqui que esse aqui, ó, da L'Oreal, ó Mó bom, mó bom Vamos começar dando um jeito nessa cervecinha E a minha só... Nascendo de novo, viu? Ó Eu adoro essa canetinha aqui chanfrada Da Benefit Mas eu tô querendo procurar uma prima mais barata, sabe? Se vocês tiverem aí pra me indicar Firmão, deixa aí Deixa aí nos comentários, viu? A sugestão de vocês, viu? Depois eu pego o lápis da Maybelline E venho e preencho dentro Porque essa da Benefit que eu ganhei Ela não é o tom exato da minha sobrancelha É muito escura Então eu pego esse lápis que é muito bom da Maybelline E preencho dentro, assim, ó Bem suavezinho Bem, ser humaninhos, eu vou precisar confessar a verdade pra vocês Eu não sei que maquiagem que eu vou fazer, não Sabe por quê? Porque tem dia que a gente não tá muito inspirada, sabe? Eu queria fazer esse... Arrume-se comigo, mas... Eu pensei Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Mas eu não tô conseguindo me inspirar Quando eu não consigo, assim, altas inspirações Eu gosto de fazer aquilo que eu fico bem confortável Tô com a coceira no nariz Aquilo que eu fico bem confortável e que eu sei que dá certo, sabe? E o que que é? Esfumadinho 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 Com marrom Com as coisas mais simples Que dá super certo E essa maquiagem Eu tenho que usar ela durante o dia e um pouquinho à noite Então eu não quero... Durante o dia ficar muito... Pó Pó facial, sabe? Pó de cara mesmo E esse daqui É da Max Love E é a cor Caputino Não é o meu tom de pé, né, gente? Ó, ó, aqui Mas o que que acontece quando você não tem... Você ganha ou você compra um pó na cor errada? Você usa como sombra, gente Então eu vou começar Vou pegar meu pincelzão E vou começar a fazer um esfumado marrom Eu vou concentrar aqui no final E dá super certo Eu uso várias vezes Esse pó aqui, ó Dá super certo Então fica de cair Na maquiagem nada se desperdiça, filha Tudo se aproveita de uma outra forma Olha aí, ó Vou fazer só um esfumadão aqui, ó Mas concentrar aqui fora Ó, já começa a dar uma diferencinha Inserindo aqui Sabe essa paletona da Sephora que eu tenho de contorno? E iluminação Vou usar ela Só ela pra fazer, ó O olho Então o que que tem aqui? Tem uma cor Um pó Do meu tom de pele Que é claro Um marrom assim, ó Um marrom desse tom E desse Basicamente vai ser isso que eu vou usar Né? Eu achei que vai favorecer a pessoa Vai dar certo Vocês vão ver Então, ó Vou pegar a cor clara Que é o meu tom de pele mesmo, tá? Ó Exatamente o meu tom de pele Nem deu muita diferença Mas como eu quero fazer um esfumado marrom Eu não quero que aqui fique muito claro mesmo Eu quero que fique assim Bem do tom da minha pele Então aí você faz também, ó Dá até uma puxadinha aqui pra sobrancelha Então aí o que que você faz? Faz a mesma coisa pra tu Só que aí você usa as coisas no seu tom, né? Um pó Em vez de usar o pózinho claro Usa o pó na sua cor Mais escuro Tá vendo como é bom você comprar um produto E usar ele de várias formas? Assim o seu dinheirinho rente E aí eu não vou subir tanto Quanto eu subir o outro malu não, tá? Eu vou ficar Até o côncavo só Olha como é só dar profundidade nisso aqui, ó Ó lá, já dá uma diferença, tá vendo? Ó Mais um tom de marrom aqui que eu vou usar O mesmo pincel, ó Que eu troquei por o menor Que é esse aqui, ó E já é a segunda sombra que eu vou usar com ele Vou colocar o marronzinho só aqui no cantinho, ó E o pior é que é um olho nada, sabe? Mas quando fizer a pele Vai dar muita diferença Vou dar uma marcadinha melhor Vou pegar uma sombrinha preta, opaca O mesmo pincelzinho, tá? E vou colocar aqui, ó Rente aos cílios Só um cadinho Não é pra ficar preto, ó É só pra dar uma profundidade, tá? Ó Aí, ó Vou marcar mais Vou vir, ó Com um piquititico assim, ó E vou fazer, gente Auxílios Com um esfumadinho preto Só pra dar uma definição maior E volume nos cílios também Só até o meio, mais ou menos Vai ficar bonito Aí, ó É só isso Agora eu vou limpar aqui Que vocês já estão tudo agoniado aí também, né? Vou pegar uma sombrinha iluminadora Vou dar um chai em mim aqui, ó Mas gosto de iluminador Já tô doidinha pra tirar esses cachinhos Pra mostrar pra vocês como fica Deixa eu passar um Um primer aqui Pra tapar todos esses poros Esse é da Toque de Natureza Eu vou usar a Studio Fix A minha cor é a NC20 Ai, essa base não tem pump, gente Vive caindo demais, sabe? Isso é uma droga Eu preciso comprar um pump Eu vivo esquecendo E também com dó De comprar um pump, né? Então, como eu ia dizendo A minha cor é a NC25 Só que aqui em casa Eu tenho a cor NC20 E a cor NC30 Então eu misturo um cadinho de cada uma Pra dar o meu tom Então vamos aplicar No centro do rosto Impressionante Toda vez que você faz o olho Antes que a pele Você fala assim Ah, vai ficar horrível E depois que você faz a pele Que você percebe, sabe? Vamos nos corretivos Dá um jeito nisso Tudo Tô usando o Studio Fix Também Que é uma linha de Que é uma linha de alta cobertura Da MAC, tá? Vou aplicar pó O Fit Me Da Maybelline Gosto de concentrar Um pouquinho Ele é leve Um pouquinho mais Aqui embaixo Opa Pra selar bem O corretivo Pra não carregar E vou dando batidinha No resto do rosto Agora eu vou voltar com a paletinha Pra fazer o contorno Venho aqui atrás Puxo aqui Pra não ficar marcado Vou pegar aqui Vou pegar aqui Um pincelzinho Lápis Vou pegar os marrons E vou fazer Esfumadinha Aqui, ó Vou juntar aqui Com o de cima E fazer um esfumadinho Só que eu não vou entrar Não, tá? Eu quero um olho Mais puxadinho Então eu vou deixar Aqui aberto Mas agora eu vou marcar mais Porque eu vou pegar Sombrinha preta Aquele pincelzinho De novo E vou fazer Um rentezinho Aqui, ó A raiz dos cílios Olha isso Agora vamos se jogar Na máscara de cílios Eu vou usar duas O Colossal E a The Falsies Da Maybelline Vou fazer um sanduíche Aqui Que eu quero cílios Poderosos Poderosos Lembra que no meu vídeo Favoritos Eu mostrei Esse pó Pró Pró é bom Pó bronzeador Da Belly É Belly Angel É, Belly Angel Então Vou usar ele, ó Pra mostrar pra vocês Quão bonitinho ele é, gente Dá um toque assim, sabe Tão gatinho Ó Espalho bem Olha aqui Olha aí E coloca só um pouquinho aqui Pra dar uma iluminada, ó De maneira bem Sutil Eu consigo usar ele Mais concentrado E mais Iluminado Olha aí, ó Que eu gostei Demais Ele é muito lindo E a gente quer brilhar Quer brilhar Olha aí, ó Ai, que coisa linda, gente Olha aí De batom Eu vou nesse tom aqui, ó Sei lá Sei lá Acho que vai ficar uma vibe bonita, hein Ó Hum O que vocês acham? Esse daqui é o 16 É o batom fosco da Queen Embala Vamos ver E aí, o que vocês acham? Ai, ele é tão lindo Olha aí Olha aí, ó Eu pensei de nude Mas esse daqui tá tão bonito, né? Tirar o excesso aqui, ó E olha que cor linda Gostei, hein? Gostei Do marrom Com uva Assim, olha Ele parece muito heroine da MAC Fica a dica Agora chegou a hora da cabeleira Então eu vou afastar aqui, ó Vou jogar ele pra trás Pra baixo E vou fazer isso aqui, ó Vou soltar meus cachinhos Tá vendo? Ó Ó Mas sem destruir, tá? Eu tô fazendo isso, ó Com esse movimentinho aqui, ó Que é pra... Ele vai ser... Vai fixando já com volume Ó Voltei E já vou virar Pro lado que eu quero Que vai ser esse lado aqui É lógico que agora Ele tá com bastante volume Eu queria que ele ficasse assim Mas ele não fica Só se eu desfiar dentro Mas não é o que eu quero fazer Então eu vou jogar spray, ó No meio dos cachos Vou soltando aqueles que eu quero Que eu desça Ai, Dai, mas eu não quero Tão cacheadinho assim Você solta mais os cachos Vai passando mais os dedos Que o cacho vai soltando Eu gosto desse efeito assim, tá? Ó Olha aí, amiga Ai, gente, que eu adoro E depois que você passou spray Não fique mexendo muito, tá? Isso aqui Agora Vamos procurar a roupa Que é mais difícil Quanto estilo a pessoa tem Para ficar em casa Olha aí que combinação Mais bonita Super fashion Super Gente, tô aqui Escolhendo as roupas Que eu vou usar Se os gatos ajudarem, né? Vou colocar essa calça aqui Que na frente aí é Courinho E atrás tipo Moletomzinho Isso daqui Não é Uma camisetona não, gente Aqueles vestidos de malha Que tá amassada, né? Pra variar Que vende muito na Renner Eu preciso ir lá e comprar outros E eu vou usar como batona Assim, sabe? Pra ficar bem soltinho Vou também colocar um cardigan Preto, longo Que tá cheio de pelo E eu vou precisar tirar os pelos A bolsa vai ser essa daqui Que tá mó velhona Mas tô adorando o estilo dela E, gente Pra hoje eu vou usar esse perfume aqui Que é da Taylor Swift Gente, esse perfume aqui É uma coisinha tão gostosa Tão docinha Sou apaixonada por ele Então eu vou ver aqui Se esse look vai ficar bom E aí eu mostro Pra vocês Torçam por mim Gente O sapato que eu vou colocar Vai ser esse oxford De salto Que coisa mais linda Olha Tirar os pelos Pelo amor de Deus, né, gente? Que tem mais pelo em mim Do que no gato, gente De acessório eu vou colocar Esse colar longo Que tem Essa biju aqui Que é linda E esse anel aqui Que eu acho uma gracinha, gente Olha que bonitinha Gente, olha o look aí, ó Como é que vai ser Calça flare Pâncipes E a blusinha ficou de bata Eu adorei E o cardigan Com peças básicas Que compõe legal Qualquer estilo A maquiagem É definitivamente O estilão Assim que eu gosto Em esfumadão E o cabelo Eu espero que vocês Tenham gostado Pegado os detalhes aí Que ele foi muito pedido E com certeza Você me espera agora Porque logo, logo Eu volto com coisas Muito legais Ah, e se você gostou Desse vídeo Não esquece do joinha E se você está me vendo Pela primeira vez Inscreva-se aqui no canal Um beijo, gente Fiquem na paz E até o próximo vídeo Tchau Tchau